Olá, bom dia! No episódio de hoje, gravado a 3 de junho, vamos estar no Planetário Carlos Gulbenkian o dia todo para a comemoração do Dia Internacional das Energias. De manhã vão ser mais de 300 crianças, à tarde mais 300. Vamos cá passar o dia todo fazendo sonhos de Planetário, mas num Planetário Grande, o Planetário de Lisboa, e depois também uma série de atividades, experiências químicas, montagem de fucotões eólicos, montagem de fucotões de água, enfim, uma série de experiências que a pecanada costuma gostar imenso. Hoje estamos mesmo no Planetário Grande. Bom, já são quase horas de começar, vamos descarregar todo o material que temos, são mais de 600 fucotões, bom, 600 fucotões para distribuir pelas crianças, voltamos a encontrar daqui a uns minutos, mas desta vez já na Praça Central, mesmo à frente do Planetário de Lisboa. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Planetário. Eu quero só fazer um breve, uma breve informação e um convite. A quem está nesta ação Planetário vai brincar com as estrelas, aqui com a equipa do Planetário, hoje temos uma pequenina surpresa, que vai demorar uns cerca de 15 minutos mais aqui na sala, porque nós estamos a comemorar o dia da energia, que foi no passado domingo, mas como domingo não era um dia da escola, então nós decidimos a comemorar isto com meninos de escola, e então vem hoje e vamos fazer umas breves apresentações com umas experiências com muita energia e depois temos ainda lá fora lançamento de fucotões. Por isso, são nossos convidados a fazer um pequenino prolongamento na vossa visita, e boa disposição e até já. Obrigada! Obrigada! Agora estamos na parte exterior do Planetário, à espera das mais de 320 crianças que estão no interior, para fazer várias experiências. Uma delas é uma rampa de lançamento de fucotões, fucotões de água, claro, bem, fucotões de água, e também para distribuir os nossos fucotõezinhos de papel. Lá dentro já ensinamos como é que se fazem os fucotões de papel, porque, enfim, dar um fucotão de papel depois aquilo estraga se eles não sabem fazer outros, o importante é conseguirem na escola, em casa, reproduzir aquilo que nós mostramos. Outras experiências que fizemos lá dentro, por exemplo, a pasta de dentes para elefantes, que essa já não se consegue fazer, mas, enfim, nestes dias especiais podem cá vir ter ao Planetário de Lisboa, ao Planetário Carlos do Lubenckian, que o Planeta Azul está por cá a fazer estas atividades. Obrigado. Chegamos ao final do dia, não é? Chegamos ao final do dia. Agora temos uma nova companhia, que é o Carlos, que vem do Porto, portanto, que também vai aparecer na Escobelão da Lua. Pode ser? Pode ser, claro, está feito. Que é investigador, não é? Martins. Olha, eu sou o Luzico Martins, que ainda somos cães. É, o Carlos Mucrins, que é o investigador do Calú. Foi um dia em cheio. Foi um dia em cheio. Foi um dia em cheio. Foram mais de 600 crianças. Mais de 600 crianças que passaram pelo Planetário aqui da Gulbenckian, no Lisboa. Planetário Carlos Gulbenckian, Centro de Ciência Viva. Centro de Ciência Viva. É um dos 20 Centro de Ciência Viva. E gostamos de comemorar estas atividades com todos os nossos visitantes. Hoje era dia cheio de crianças e então nós oferecemos todo o gosto. Por comemoração do Dia da Energia? Sim, foi indiferido, porque o Dia Internacional da Energia foi no dia 29 de Maio. Mas para comemorar com escolas, quando tinha calhado um domingo, tivemos que passar para um dia útil. E acabou-se bem a semana, sexta-feira, com estudo, cheio de energia. Ótimo, cheio de energia a lançar portões e nós estamos quase sem ela. E nós estamos mesmo cá com as baterias em baixo. Portanto, vamos embora e voltamos. Vamos carregar baterias. Até à próxima. Com certeza, pô. Até ao solstício. Vamos lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí